O que faz uma pessoa que ocupa um cargo de um conselho de grandes empresas como você ocupa? Olha, vou explicar. É a pessoa que mais escuta e mais faz pergunta. O que faz um conselheiro? Ele escuta e faz pergunta. São perguntas que vão trazer reflexões. Perguntas que vão provocar os executivos a repensarem como estão conduzindo o seu negócio. Perguntas que vão, e aí para o lado duro da história, entender por que a empresa está tomando aquela direção. E olhar, ajudar, o conselheiro não é esse mago, mas a ideia é que onde a gente está de fora, isso é muito antigo. Lembra dessa história antiga? Quem está de fora vê melhor. É verdade. E é esse olhar de fora, de quem não está na loucura do dia a dia, tendo que entregar resultado, entregar os QPIs, performance. Esse olhar que traz, olha, vamos aqui, calma. Vamos entender, construir o futuro no presente. Vamos entender como a empresa está hoje, pontos de atenção, e vamos pensar no futuro? Como essa empresa tem que estar daqui a cinco, dez anos? Como está a agenda da empresa na construção de inovação? Então, o conselheiro, ele é uma pessoa que está ali para ajudar os executivos a terem esse refresh, esse olhar para fora. Ele não é, ele não decide nada, ele não toma decisão de nada, ele está ali para dar esse suporte, esse olhar de fora para quem está tocando o dia a dia da empresa. E é uma posição de aprendizado contínuo. Você tem que sentar e estudar. Ponto. O que um conselheiro estuda? O conselheiro, ele estuda muito do negócio. Então, assim, não é porque você foi VP de não sei das quantas que você vai saber opinar sobre tudo. Você tem que entender. Porque cada negócio é um negócio. Cada empresa está no momento. Então, por exemplo, eu tenho dedicado meu tempo até a estudar mais sobre finanças verdes, mudança climática. Eu sou conselheira de uma empresa de climate change. entender desse mercado, fui estudar, fui entender o que é a integridade, quais são as certificações, o que é a integridade do mercado de carbono, quais são os modelos de finance, de green finance, o que é que tem acontecendo no mercado. Então, você estuda, você precisa estudar para você contribuir, para você fazer a pergunta correta, não ficar perguntando bobagem. Precisa estudar de finanças, porque você tem responsabilidade fiduciária também. Se você é de administração fiscal, então você precisa, eu sou conselheira fiscal, e de administração, então você precisa entender disso. Porque você precisa olhar uma empresa, onde a gente viu vários escândalos recentemente. Você precisa, tem coisa que é muito básica. Para mim, que sou, minha formação é financeira, eu falo assim, gente, ninguém perguntou isso aqui. Entende? Né? Então, você precisa estudar. Precisa estudar. Então, não é uma posição, sabe, do... Como diria, dos deuses romanos que estão lá tomando decisões sobre os réis mortais. Não, não é. Tem uma coisa de meter a mão na massa para estudar, para entender o negócio, ler relatórios com bastante antecedência, entender como está aquele setor que aquela empresa atua. Então, você tem um tempo preparatório para ir para as reuniões, que é um tempo de qualidade. Por isso que é um trabalho remunerado, né? É um trabalho... Quantas vezes por mês os conselheiros se reúnem? É... Depende da organização em que momento. Mas, geralmente, é de três em três meses, padrão. Mas tem reuniões extraordinárias. Quando precisa tomar alguma decisão urgente, mais estratégica, e, obviamente, por formação jurídica, os executivos não precisam do aval do conselho para tomar. Então, tem reuniões extraordinárias. Mas você se prepara bastante o tempo inteiro. E, em vários momentos, você tem que estar acompanhando tudo o que está acontecendo no mercado. Então, você tem um tempo ali do dia de dedicar, se dedicar, a acompanhar o que está acontecendo no setor. Então, por exemplo, a leitura de... Eu sou assinante de um monte de jornal internacional e nacional. Eu tenho, das seis da manhã, mais ou menos, eu tenho lá meu horário de meditação. Está na minha agenda, inclusive, meu horário de meditação. Fica na minha agenda, alerta todo dia. Tá. De seis a sete. E aí, eu entro nos jornais. Aí, eu vou olhar Bloomberg. E aí, eu vou assistir jornal internacional. Então, eu conecto o New York Times e começo... Todos os dias? Todo dia. Tem que olhar o que está acontecendo. Então, se você chega hoje, você vai me ver pulgada no Globo News e no celular em outro lugar, dando uma olhada. Fiz propaganda da rede, mas é verdade. Tem que saber o que está acontecendo. Você tem que entender. Eu estava olhando, discutindo nos grupos, impacto de guerra. A gente está com duas guerras acontecendo agora, né? Então, tipo, qual é o cenário, né? Como isso vai impactar? Até o momento, nada. No Brasil, nada. Mas pode ter impacto em quem trabalha com exportação e que tem impacto com empresas fora do... Que estão na região de conflito ou que dependem de alguma forma disso. Então, é estar entendendo. Que em algum momento pode encerrar alguma demanda de alguma empresa que você é conselheira que tem uma relação significativa. Você precisa saber o que está acontecendo.